Passando eles a pega dizendo totó Compra as garrafas e desce pro litoral 03 SUV gastando uma rola na orla E se um fraga, ansiada, cobertura, Guarujá Não desce por bom, MD que nóis gasta Revista e artista, gastando uma nota Sabe impressiona, como nóis tira a onda Rouba a cena, novidade bacana Então invita o plano, faz as drogas que nóis gasta Normal fazer dinheiro, empilho 100, 100 nas notas Então vai ser matriz hoje, por depois eu que descolo Deixa vir, não vai dar nada, e se der é pouca coisa Então invita o plano, faz as drogas que nóis gasta Normal fazer dinheiro, empilho 100, 100 nas notas Então vai ser matriz hoje, por depois eu que descolo Deixa vir, não vai dar nada, e se der é pouca coisa Passando eles a pega dizendo totó Compra as garrafas e desce pro litoral 03 SUV gastando uma rola na orla Esse um vrago é anunciada, cobertura, guarantia Não desce bourbon, MD que nós gosta Refista e artista, gastando uma nota Que a gente sabe impressionar, como nós tira onda Nos rouba a cena, novidade bacana Então invita o plan, faz as drogas que nós gosta Normal fazer dinheiro, empilho sem cenas nota Vai ser matriz hoje, depois eu que descolo E não vai dar nada, e se der é pouca coisa